Se você não estiver fazendo o que você ama, não vai ter sucesso nunca. Você tem que amar, ter paixão pelo que você faz. Para dirigir o processo, precisa também saber, ou intuir, ou descobrir o que seu público quer, ou sentir, ou ter sensibilidade para isso. Isso é fundamental. Vocês entendem que os valores básicos são absolutamente fundamentais para o sucesso da empresa, anterior e futuro. Tente, quebre a cara, faz de novo, desenvolva. Que, no fim, é o único jeito de ir aprendendo a fazer. A gente acha que, como está na missão, que educação é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país. O país não acha isso agora que virou moda. Acha isso desde sempre. Não estamos fazendo produtos, não estamos prestando serviços. estamos fazendo algo muito mais importante. Estamos mexendo com a cabeça das pessoas. Então, uma grande revista é como uma árvore. Por isso que nosso símbolo é uma árvore. Leva anos para virar uma coisa frondosa, que dá fruto. Leva tempo. Você pode levar dez anos, ou vinte ou trinta, construindo a criatividade. Você pode perdê-la numa edição. Não existe uma única publicação de qualquer relevância no planeta que não coloque o leitor antes e acima de todas as coisas. Eu acho que o sucesso da Abril, e não apenas na Frente Editorial, depende muito da sua integridade. Quando você acha que está certo isso, que é preciso, insista. Não desista. Aguente. Tem que defender seus ideais. Eu não consigo imaginar absolutamente nada na vida. Nunca consegui imaginar que fosse mais divertido do que fazer o que eu fiz toda a minha vida. Que eu me considero um homem de sorte, de muita sorte, por ter conseguido fazer o que eu amo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau! E aí 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 E aí